Olá pessoal do canal Andréia Pedra Especiosa Galerinha, primeiramente eu quero agradecer a todos aí que estão no meu canal Já estamos em 6.875 inscritos Antes de eu começar esse vídeo, eu peço a vocês aí que estão no canal Para ativar o sininho, deixar seu like, seu comentário Não deixa de inscrever no canal, muitas coisas boas ainda estão por vir E espero que todos vocês tenham gostado aí do conteúdo do canal, ok? Galerinha, desde já eu quero mandar um beijo aí a todos vocês, tá? Fica difícil eu falar todos aqui Mas eu quero agradecer a todos vocês que têm estado fielmente aí no meu canal E acompanhando aí os vídeos e as aventuras, os achados Meu, muito obrigada a todos vocês Galerinha, hoje eu quero mostrar uma pedra, tá? Que eu ganhei do Anderson Mineiro Quando ele esteve em Lusiana comigo E foi um achado muito lindo que ele me deu Foi uma pedra de 10 quilos E é essa lindeza aqui, ó Essa pedra É uma rocha Podem ver que é uma rocha, ó É uma rocha com inclusão De geúdos De cristais Vou mostrar aqui Meu celular, como sempre O pessoal me deu a dica de tocar na tela Mas eu tenho tocado aqui Mas não É... não sei por que Meu celular faz isso Mas aqui Dentro aqui Dessa pedra aqui Vou até iluminar aqui pra vocês verem Olha lá Vou pegar mais assim por cima É um geúdo De cristal E ela é uma calcedônia Olha isso, galera Vou bater de longe Só pra vocês verem Que ela tem várias inclusões De calcedônia Olha isso Ela é inteira Com gemas De calcedônias Olha aqui Aqui é uma calcedônia Calcedônia É uma rocha muito linda Aqui embaixo eu vou clarear um pouquinho pra vocês verem Se eu estiver balançando muito aí Me perdoa, tá? Vou pôr um pouco menos de luz Olha aí Ela tem várias inclusões Como nela inteirinho Ó Tá? Vou tentar virar ela aqui Porque, galera Essa pedra Ela tem 10 quilos E ela tem várias inclusões E eu não vou quebrar Porque eu vou deixar do jeito que ele me deu É um presente muito lindo Gostei muito E... Muito tempo Eu queria mostrar ela pra vocês Mas... Por falta de tempo mesmo E oportunidade Eu não mostrei Tá? Olha que coisa mais linda Uma calcedônia com geúdos De cristais Aqui eu vou tentar virar aqui Vamos lá Pra vocês verem melhor Olha isso Que maravilha Olha que coisa mais linda, galera Olha aí os geúdos De cristais Muito lindo É uma rocha É uma rocha Com inclusão de geúdo de cristais E calcedônia E calcedônia Em todo lugar dela Tem gema de calcedônia Muitas pessoas Muitas pessoas me perguntam Muitas pessoas me perguntam Sobre pedras Valores Com mais inclusão de calcedônia Com mais inclusões aí E aí Vou bater aqui na tela Me perdoe aí Que a minha mão entrou Pra focar melhor aí Pra vocês Entendeu? Então é uma rocha Então é uma rocha linda Com inclusão de calcedônia Olha aí Que coisa mais linda Cheia de geúdos Tá? Tô filmando ela inteira Pra vocês verem Que coisa mais linda Da natureza E eu vou falar também Sobre um pouco Da calcedônia Pra vocês Essa aqui eu ganhei Ok? Vou tentar Tirar ela daqui Um pouquinho Afastar ela Um pouco Pra cá Vocês me perdoem aí Galera Porque o peso É 10 quilos E eu tô tentando aqui É... Pra fazer Uma outra parte aí Do vídeo Esse é um tipo De calcedônia Esta É um tipo de calcedônia Esta E esta também Ok? São Tipos de calcedônia Deixa eu pôr a iluminação aqui Olha aí Olha só Essa é uma calcedônia Olha só Esta também É uma gema de calcedônia Essa aqui também É uma gema De calcedônia Tá? Muito linda Essas já é achadas Meus Alguma delas Porque tem bastante E não convinha Colocar tudo aqui É... Pra vocês verem aí Então eu tô mostrando aí Uma calcedônia De 10 quilos Com geodo de cristal E essas calcedônias Aqui Vou mostrar essas aqui Na luz Pra vocês verem Como elas são Tá? Como eu disse Muita gente Olha que coisa mais linda Galera Ó Não põe por cima Não precisa pôr exatamente Na lâmpada Pra você ver A transparência Dela não Tá? O brilho da calcedônia Ele é vítreo Tá? Ele é um brilho Seroso Ou seja Ele é igual um mate Ele não tem aquele brilho Aquela transparência Tem transparência Mas assim Não é aquela transparência Que você vê Igual uma pedra de quartzo Vazado Um cristal vazado Não O brilho dela É Da Calcedônia É vítreo Ele é um brilho Seroso Então Essa aqui é uma gema De calcedônia Também Muito linda Essa aqui também Pequenininha É também Uma calcedônia Tô pôr por cima Só pra vocês verem Ela tá escorregando muito Caiu aqui Olha aqui Andréia Muitas pessoas me perguntam Se Andréia Tem valor? Tem galera Toda pedra preciosa Tem seu valor Tá? E essa aqui é Meu xodó Que eu achei Que eu acho Ela muito linda Tá? Olha que coisa Mais linda Galera Essa aqui é Meu xodózinho Ela é muito linda Essa calcedônia Eu amo ela De paixão Olha aí Vou pôr aqui Pra vocês entenderem Ó Eu nem precisei Pôr na lanterna Porque só de cima Pegando Um pouco de luz Ela já fica inteira Amarelinha A coisa mais linda Uma gema linda Uma calcedônia Maravilhosa E muitas pessoas Igual eu disse Me perguntam A respeito de preço Gente Existe uma calcedônia Azul Tá? A mais valiosa É a azul Inclusive tem uma feira No Japão Na China Que uma calcedônia azul Deste tamaninho Ou menor Vale milhões Porque tem uma feira De exposição lá E eles dão muito valor Na calcedônia azul Tá? A calcedônia azul Ela tem um preço Muito incrível Em outros países Aí Então se de repente Um dia você encontrar Uma calcedônia azul Saiba que você Está milionário E Um lugar certo Para a venda Da calcedônia azul É numa feira Que tem na China E no Japão Ok? Então galera Eu fiz esse vídeo Para mostrar para vocês Aí O presente do Do Anderson Mineiro Que foi Essa calcedônia aqui De 10 quilos Uma rocha Com inclusão De geodos Tá? Isso aqui é a parte Do geodo De cristal Com inclusão De calcedônia Essa aqui foi eu Que encontrei Esta outra E esta outra E esta outra E eu tenho mais Mas não convém Mostrar tudo Então olha isso Um pouquinho ao contrário Para vocês verem Bater só um pouquinho Para vocês verem O brilho seroso dela A transparência dela Então onde eu colocar Na rocha Vai ter Essa transparência Tá? Só que Como ela é difícil Porque ela é tão Pequenininha Né galera? Só 10 quilos Fica difícil Aí eu mostrar Para vocês A calcedônia A cor dela Varia muito De azulada Branca Acinzentada Essa aqui por exemplo Ela tem Tonalidade Branca Acinzentada Tá? É... A dureza de mose Dela é de 6,5 a 7 Dessidade relativa De 2,58 A 2,64 Clivagem no ar A fratura dela É desigual Coicode O sistema cristalino Dela é hexagonal Triangonal Agregados de fribosos Que é isso aqui Ok? É... A transparência dela É translúcido Opaco É aquilo que eu disse Para vocês O brilho dela É vítrico É vítrio É o brilho Seroso Ou mate Tá? É... Essa calcedônia Aqui galera O Anderson Mineiro Ele achou É onde ele mora Lá na região dele E quando ele Teve comigo É... Não sei se vocês Lembram daquele vídeo Do barranco top Que ele chama O barranco top De fábrica de doce Foi ele que me presenteou Com essa linda calcedônia aqui Muito obrigada aí Anderson Mineiro Um grande beijo Para você Para o Daniel Seu irmão Espero que vocês aí Tenham continuado Nas buscas E tenham achado Muitas coisas aí Boas aí Para toda a família De vocês aí Meu muito obrigado Mesmo Pelo carinho E já estou com saudade De fazer vídeos Com vocês de novo Em breve Quem sabe A gente vai estar Juntos de novo Então galera Esse é mais um vídeo Da André Pedras preciosas Para vocês É... Por esses dias Eu tenho aí Resolvido uns Uns assuntos aí Por isso que vocês Devem estar estranhando A André Não está postando vídeo Não é galera É falta de tempo Estou na correria Lascada aí Mas tudo vai se normalizando Ok? Então desde já Meu muito obrigado A todos vocês Que Deus abençoe A todos vocês Esse é mais um vídeo Não deixe de deixar O seu like Não deixe de se inscrever No canal Não deixe também De indicar esse canal Para sua família Seus amigos A todos aí Essa semana Vai ter muito mais vídeos Para vocês Porque essa semana Eu creio Que eu vou estar Um pouquinho Sossegada Para estar fazendo Grandes vídeos Para vocês Então galerinha É isso aí Mais um vídeo Para vocês Com todo amor E carinho Espero que vocês gostem E fica com Deus Amo vocês Estamos juntos sempre E muitas pessoas Antes que eu me esqueça Muitas pessoas Têm perguntado Sobre o meu Facebook O meu Facebook Galera Está escrito assim Andréa Andréia Ventura Tá? É só procurar lá Que vocês vão ver Que vocês vão ver O meu Facebook Ok? Lá vocês podem Deixar recado também Então é isso aí Fica com Deus Hoje falei sobre a calcedônia Um pouquinho sobre a calcedônia Que é essa pedra Maravilhosa Linda E espero que todos vocês Tenham gostado Fica com Deus Um grande abraço Da Andréia Pedras Preciosas Beijo no coração De cada um de vocês Amo vocês Tamo junto galera Beijo Beijo no coração Beijo no coração